Muito bom, que vídeo bom, ver quem ogemou o coda e deixou ela sozinha, ih, coitada da coda Amor? Isso cara Isso aqui já tá virando palhaçada, não tem nada de engraçado Eu também não acho, e ela tá rindo Eu não tô rindo não Tô me divertindo a tragédia na vida dele Não, eu tô me divertindo a tragédia não, porque eu não fiquei com você a partir do momento que começou a treta toda Não, eu corrompi relacionamentos não, sabe por que que eu fiz isso? Sabe por que que eu fui conversar com você? Pra ver se você ainda era um homem fiel Tá bom, coda, vem cá, vem cá, coda Ué? Vem cá, coda, vem cá Você queria conversar com ele pra ver se ele era um homem fiel? Caralho, não Calma aí, Bequio, qual foi? Amor, desculpa Ah, não Não Desculpa, vida Não Galera, eu vou lá, viu? Não, 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 não Por que você fez isso? Você vai fazer isso mesmo? Não, não, é sério, é sério, é sério, é sério Foi mal Não, você tá de sacanagem, você tá de sacanagem, você vai fazer isso Na verdade, eu vou levar minha mulher comigo É, você nunca mais fala com você Calma, não, não, fala comigo sim, pelo amor de Deus Mulher, eu não consigo te botar, você vai ficar aí mesmo Ah Tchau, que dia Beleza, tá avisada Amor, para Tá avisado Vem, mulher, tá, eu te desaljimo, vamos Deixa ela embora Não, desce, 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 desce rapidão, desce rapidão Não faz nada comigo Deixa ela, deixa ela embora, boa Sai, nome de Jesus, capeta Vai, eu não entendo Isso E ela foi embora E ela foi embora Ele foi embora Não, ele tá ali ainda Ih, ele foi embora Ih, ele foi embora Ai, diabo Já volto, rapazer Comei Ih O gatinho dela, que bonitinho Coitada da mina, véi Boa, tô indo aí Não, tipo, não é porque... Se você tá mal, imagina eu Não, 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 não Isso é um momento Eu só descero difícil Eu vou ter começado isso, entendeu? É, não tô entendendo É, tá terminado Não, não, não Rian, é sua É sua, Rian, vai lá Não, peraí Não, peraí, peraí É sua, Rian, você é boa, BK é toda toda Da pra, dá, dá, eu acho que dá pra Ajeitar essa situação Ó, eu já falei, cara Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando Não, 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 não Vai logo, vai logo, vai logo É perigoso errar, eu só tenho munição Ela quer falar, deixa ela falar ou não Ei, 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 ela não quer saber Oda, oda, ela não quer saber Oda, ela não quer saber de nada O que você vai fazer no apartamento dele? Eu queria fazer ele confessar o bagulho Vai, Pk, ela tá desculachando aqui, você vai fazer isso, viada? Koda, Koda, para, Koda, para, Koda Para o que, mano? Para com isso, velho Calma, é porque ela tem que parar, ela tem que parar Algema, Algema, Rian, Algema, Rian Não tem algema, não tem algema, meu amor, calma Mata ela, Rian, mata ela Mata ela, Rian Cara, por que você fez isso, Rian? Eu ia matar ela Eu ia matar ela, Rian Não parece pra fazer nada, porra, meu Deus, tem que ter alguém que... Mulher, você vai morrer aqui também, mulher Vai, bota a mão na cabeça Ô, você tá me descolachando, você tá me descolachando, Niki Você tá me descolachando Cuidado da mina, velho Gosto de um jacuzzi também? O que você achou do meu barraquinho? Dá pra aproveitar bastante, entra a gente Dá, não dá Traziu, reuniu as garotas nessa piscina, imagina Nossa Ô, meu sonho De férias com ex, tá ligado? Aí como? As meninas saindo assim de biquíni da água Meu Deus, velho Meu Deus, velho Pekar, mano Ia ser a bagunça É muito clichê, cara Na moral Com certeza Deixa eu fazer uma pergunta Hum, pode fazer Qual que é o seu maior sonho? Qual que é o meu maior sonho? É Não sei Não sabe? Não Nada? Tipo, você não tem... Tipo, tem, mas é meio nada a ver, né? Não, tipo... Oi Falando com a minha, né? Eu atendi o telefone, tudo errado esse mercado aí Tudo errado Oi? Ah, isso é um... Isso eu gosto Sei lá, às vezes trocar de roupa, né? Pra ver como... Eu tenho um mano Neste, sabe? É tipo minha outra personalidade Quando vai rolar uma baguncinha Aqui no banheiro não tem... Pô, vai, podia ter um armáriozinho aqui, né? Ou se não tem a chave desse... Ah, se pá que tem, véi Mas eu não tenho... Nossa, era pra ter, Coda Que boqueta Só que eu não tenho... Eles iam ficar pelado Por um pouquinho Tá Um pouquinho quanto? Eita, o outro já chegou E ainda... E aí, vou te falar um bagulho Não foi estreado Não foi? Nada O bagulho aqui tá bom É, não tinha como mesmo, né? Você é virgem? Você não falou isso? Boa Isso mesmo Aí, ó Tá se perdendo nos assuntos Não, lógico que não Tá doido Eu... Não é de mim Ah, sim Parada dessa Perdoa Eu me perder? Você acha que eu sou o Thiago Oliveira? O que é isso? Chegou a outra Hein? Mandou a lock pra ela, Coda? Não, ela não mandou Eu sou o Thiago Oliveira Não, eu sou o Thiago Oliveira Não, você não é Thiago Oliveira Você acha que você vai me enganar dessa vez Ou você não vai, não? Você achou que ia ficar barato? Você acha que eu sou burra a esse nível? Me explica o que é isso? Deixa eu chamar o BK aqui pra resolver esse problema Não, 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 não Eu não sou burra Eu não sou burra Eu escutei você falando com ela na ligação, tá? Não adianta mais me enganar Ih Pode me explicar você também, dona Sabe que ele namora e faz isso Qual que é a tua? Ih, ele namora? Ele tá namorando real, real? Eu não sei que ele namora, não Ah, não sabe o que você tá fazendo com ele aqui, então? E o que você tá fazendo com ela aqui? Explica Eu sou o Thiago Oliveira ainda, tá? Você não é Thiago Oliveira Explica Ai, calma Não me machuca Então explica, vai Tá, a gente ia fazer uma sacanagem a três Já que você chegou Não, é o caralho Ah, eu tô brincando Para, para Nick, não me machuca Calma Caralho, mano Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Primeiro Eu já tô desconfiada faz tempo, entendeu? Você acha que eu sou pior que ela Você é pior que ela Tá ligado no irmão? Sacanagem para mim Fugir assim? Não Gente Não, então por que você falou É bem, cara Se tu nunca é teu namorado Eu pego Brinks Não, tá de boa Demorou a novinha Vou lá ajudar a minha avó Que ela tá, meu Deus É isso Só falar um negocinho para você Um elogio Sua voz é bem gostosa Eita Que é isso, cara? Gente, eu acho que eu vou para a RP Tá ligado, tá ligado?